Música Bom dia galera, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme do Atletismo Na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de alguns alongamentos Só que é um tipo de alongamento diferente É um alongamento que a gente chama de alongamento balístico Ou também um alongamento em movimento Tá bom galera? Esse tipo de alongamento serve pra ajudar na lubrificação das nossas articulações E também das fibras musculares Ocasionando automaticamente o melhor desempenho na prática do atletismo Tá bom galera? Vai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL